Meus amigos, a perplexidade dos acadêmicos, dos bem-pensantes e dos produtores de mídia diante do fenômeno Donald Trump é tamanha que eles não conseguem arrumar uma maneira de etiquetar devidamente, tentar inicialmente chamar de fascista, ou imitador de Hitler, mas todas essas aberrações analógicas foram descartadas pela obviedade da sua coisa. Aí parece que chegaram finalmente num adjetivo incomum de uso geral, populista. O que é populismo? Populismo é aquele tipo de ação política ou de líder político que apela aos sentimentos mais baixos das massas. Basicamente, os instintos de sobrevivência, a comida, sexo e tal. No grau mais avançado é também o complexo de inferioridade que pode se transformar num processo de satanização do outro, ou do não nacional, vamos dizer assim. Como a gente viu com Hitler. O conhecido complexo de inferioridade alemão deu em Hitler. Pois bem, o Trump não cola. Essa palavra populista não cola porque o Trump não está prometendo nada aos distintos baixos das massas. Nem comida, nem saúde, nem educação, nem raio que o parque. Ele está prometendo menos Estado e está prometendo dizer o seguinte. Nós vamos fazer com que o Estado trabalhe para o povo americano. Significa contra os inimigos que nos ameaçam. Os islâmicos no plano militar, ou se quiser, no plano do terror. E a China no plano econômico. Porque usa de armas que são as velhas armas conhecidas dos mercantilistas. A China não é nem capitalista, nem comunista. É mercantilista. É comunista, sim. Um partido controlado pelo partido comunista, partido único, é comunista. Óbvio. Ele próprio se denomina comuna. Quem somos nós pode dizer que não. Mas o fundamental é que a economia se move na busca de saldos comerciais. Essa gente é voltada para a conquista de comércio exterior. E usam de armas ilegítimas, do tipo câmbio subsidiado, estrutura estatal protecionista. Todo tipo de entrave para que os superávites desapareçam. Enquanto o Ocidente brincava de liberalismo, quando a China era mercantilista, a China explodiu, porque tinha um mercado cativo e ela virou a plataforma de exportação mundial. Só que o Trump, para ela, a brincadeira acabou. Então, isso é o antipopulismo. Então, a ideia populista fundamental é colocar o Estado a servir da distribuição de renda, que é a ideia comunista. É o Estado ser colocado para a prosperidade e tal. O que o Trump está dizendo é o seguinte. Olha, para botar o Estado para ajudar a prosperidade do povo, basta tributar menos e encher menos o saco dos produtores e dos consumidores. Vamos desregulamentar. Minha gente, isso é o antipopulismo. Dizer que o Trump é populista é tão absurdo, até mais absurdo dizer que ele é nazista, que ele é isso, que é aquilo. Mas, na falta da palavra melhor, eles estão usando isso aí. Eu só quero chamar a atenção de vocês para a impropriedade. Vejam que os propagandistas de esquerda, eles, em geral, usam muito a palavra fascista para caracterizar qualquer inimigo que apareça pela frente. Qualquer um que não é comuna é fascista. E essa palavra ficou desgastada. Isso tem que lembrar a história de como isso começou. Isso foi dos anos 30. Quando o Partido Comunista duelava nas ruas da Europa para ver quem prevalecia, se era a bandeira do comunismo ou a bandeira do fascismo. Ambos com a mesma raiz econômica. Porque o fascismo, o que é que ele é? O fascismo é a união do Estado com os particulares. O Estado é tudo. Lembra da famosa frase do Mussolini? Nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. É quase mais ou menos assim a expressão. Essa é o que aconteceu na União Soviética também. Então, entre o fascismo e o comunismo, provavelmente, não há diferença no clano econômico. Tem um pequeno grau aí que os fascistas ainda deixam os particulares andarem. Mas sob a supervisão do Estado. Dentro das regras do Estado. Isso com a burocracia monitorando. O que o Trump está fazendo é exatamente o contrário de tudo isso. Deixa fazer, deixa passar. Claro. Para os nacionais. E aqueles que fazem a competição internacional. Desleal tem que ser combatido dentro do plano da deslealdade. Não pode deixar de ser diferente. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque a propaganda esquerdista está aí... Agora, parece que se fixou nessa adjetiva aí do populismo. Que é a mistura do fascismo com sei lá o quê. Quando eles começam a explicar, eles não sabem dizer muito bem o que significa. Mas, no fundo, eles querem dizer fascista mesmo. E não é. Então, na verdade, é um fenômeno novo. Que é o velho fenômeno de antigamente. É o velho liberalismo clássico. Com a colocação do Estado a serviço dos cidadãos. Ponto final. Vamos reduzir o Estado. Vamos desregular. E vamos enfrentar o inimigo externo. Ora, tem coisa mais velha que isso. Mas isso é novo. Por quê? Porque, desde 1945, a América se bandeou para o outro lado. Para o lado dos que queriam o governo mundial. Os que queriam o globalismo. Os que queriam destruir os Estados nacionais. Inclusive, ia começar pelo Estado norte-americano. Claro que eles falharam. Dramaticamente, porque veio um Trump para botar o pé no breque. E eu acho que essa postura do Trump veio para ficar. Dificilmente um governante que sucedê-lo vai poder retificar esse caminho de maneira bruta. Os comunistas vão fazer como eles sempre fizeram. Sempre, sempre, sempre. Vão fazer de idosos ao meu parto. Cada ano uma leizinha. Cada ano um regulamentinho. Cada ano um aumento de... de impostos. E por aí vai. Como fizeram no Brasil. Sempre, como fizeram na América, como fizeram na Europa. Só que eu sei que agora acabou. Agora é conhecido. Não se ignora mais como a coisa procede e funciona. Isso é bom. Então, dá nome aos bois é melhor do que não dá. Então, chamar o Trump de populista... Ah, meu Deus. Não é uma categoria sociológica respeitável. Não se aplica. Não significa nada. O Trump é apenas um sujeito que quer o Estado mínimo e que quer que o Estado esteja a serviço dos seus. Acabou. É isso. Quer saber? Nada mais liberal que isso. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Obrigado.